Apesar de 2015 ter decorrido sem grandes emoções, ainda assim o calendário reservou para os últimos meses do ano os acontecimentos mais empolgantes eleitos pela agência Lusa, ou seja, a crise das migrações na Europa e a mudança política em Portugal. Por iniciativa da Direção de Informação, os jornalistas da Lusa participaram pela primeira vez numa votação para escolher o acontecimento do ano a nível internacional e outro a nível nacional. A Operação Marquês, com a prisão e libertação do ex-primeiro-ministro José Sócrates, conquistou o segundo lugar, atirando para terceiro plano a transferência de Jorge Jesus do Benfica para o suporte. No entanto, o top das preferências foi a mudança de ciclo para um governo socialista apoiado por toda a esquerda parlamentar. Mais do que o acontecimento do ano há quem defenda tratar-se do acontecimento das últimas décadas. Que nas últimas décadas este é o acontecimento, sem dúvidas, mais importante na vida política portuguesa, tanto quanto é certo que permitiu que forças que estavam afastadas da área governativa pudessem agora ter uma palavra positiva e uma intervenção positiva na formação do governo. Governo esse, ensombrado por dúvidas constitucionais e até de legitimidade. Mas uma coisa parece ser certa, a organização do poder em Portugal não está fechada e poderá ainda trazer surpresas. Passa-se uma coisa com as palavras, sabe? Umas vezes são submissas, outras vezes revoltam-se. E também, portanto, as próprias palavras parecem que têm sentimentos variados e temos que lidar com isso. Sobretudo os juristas são treinados para perceber isso. E é por isso também que apareceram aqueles conflitos com o Tribunal Constitucional, com leituras diferenciadas dos mesmos textos. Portanto, não é um fenómeno extraordinário. Extraordinário foi, sem dúvida, o fenómeno migratório na Europa considerado pela Lusa como o acontecimento internacional do ano. Foram centenas de mortos em naufrágios no Mediterrâneo e cerca de um milhão de pessoas a chegar à Europa desde janeiro, naquele que já é o maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial. Um acontecimento que contagiou a Europa, a mesma Europa que também ela poderá ter responsabilidades no agravamento desta crise. É com alguma mágoa que eu tenho de lhe dizer isto, mas mais do que demorar tempo a agir, a Europa também tem responsabilidades no agravamento da crise. Porque se nós compararmos os números de 2014 com os números de 2015, verificamos que houve uma redução significativa da contribuição financeira, quer da União Europeia, quer dos Estados-membros da União Europeia, para o alto comissariado dos refugiados, de modo a poder dar abrigo aos refugiados nos campos da Turquia, do Líbano e da Jordânia. E obviamente que essa redução da contribuição financeira levou a um agravamento das condições em que esses refugiados estão nestes três sítios que eu acabei de mencionar e que, portanto, ao sentirem as suas condições de acolhimento degradadas por insuficiências financeiras, a pressão de procurar uma alternativa, e como uma alternativa não é o regresso à Síria porque a situação na Síria não está melhor, a alternativa é procurar um porto de abrigo na Europa. E, portanto, os europeus também têm responsabilidades na situação que foi criada. Os recentes atentados de Paris, a reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos e a prisão de ativistas em Angola, como foi o caso de Luat e Beirão, foram outros acontecimentos internacionais a dividir as escolhas dos jornalistas da Lusa. A lista de temas postos à votação resultou de um debate entre a Direção de Informação e os editores. Esta iniciativa contou com a participação de 139 jornalistas que votaram por e-mail entre 1 e 7 de dezembro de 2015. Legenda Adriana Zanotto